Caso não queira ser gravado, tampa em sua cara, mentira, eu não vou gravar, eu vou gravar sim Painel do Ibavra, Ibavra, nosso motorista que não quer ser reconhecido Ventilador Parasol Olha, deixa eu ver Esse ônibus faz a linha 121G, Parque Novo Mundo, metrô Tucurubi Tomei mó susto agora Foi o EBRAM Vocês estão sendo filmados Interior do busão Tá bem fresco até Estamos aqui na Bus Brasil Fest Volare da Norte Bus e da Transnuroeste Roda dele bem bonitinha, como podem ver Olha aí hein, vai vendo Aqui o Volare da Transnuroeste também Rodinha bonita hein, calota, você viu São Sardalian, 1780 Jardim Hebron E a Código 10, metrô Parada Inglesa Aqui está meus parça Invadindo o Busão Salve Manda salve Salve Você foi salvo Salve Jorge Da rua Erro, erro, erro Vou passar no bilhete Não vou Cadê a Código 10,00? Cadê a Código 10,00? Cadê a Código 10,00? Cadê a Código 10,00? Vou fechar todo mundo Não vou passar no bilhete